Oi meus amados, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Meu nome é Erika Paula, o meu canal é Erika Paula, semeando a palavra de Deus e vlogs. Hoje então o vídeo é a mostrando a vocês como é que já está os feijão aqui do roçado, gente. Breve meu pai já vai estar recolhendo para mostrar o quanto Deus é maravilhoso em nossas vidas. Os pés do feijão já estão aqui amadurecendo, alguns já estão amadurecidos e meu pai brevemente vai estar retirando dos pés e depois eu vou estar mostrando a vocês, tá certo? Então vamos lá, se você ainda não é inscrito, se inscreva. Se você ainda não compartilhou esse vídeo, compartilhe. E se você ainda não comentou, deixe seus comentários no finalzinho do vídeo, assiste todinho. Ative o sininho para você receber mais notificações, tá ok? Então vamos lá, vou mostrar vocês aqui. E olha aqui, gente, olha só as bases já dos feijão aqui, ó. Olha só, tá vendo? Esses daqui, foi eu que plantei juntamente com meu pai daquela vez que eu mostrei a vocês. E olha como já estão aqui, ó. Olha só. Olha que bênção, gente. Uma bênção de Deus, né? Ah, meu pai brevemente vai estar recolhendo. Aí quando ele recolher, eu a mostro a vocês, tá bom? Olha só. Bênção do Senhor, né? E os pés de milho ainda estão deste tamanho, né? Mas já tem... Da outra parte já está nascendo as bonequinhas. Naquela parte lá já tem algumas bonequinhas ali. Aquela parte ali que eu já estou mostrando a vocês. Deixa eu ver se dá pra ver. Bem por ali assim, ó, gente. Já tem algumas bonequinhas de milho. Bem ali assim. Então, gente, essa parte aqui foi a parte que eu plantei com meu pai, tá bom? Eu vou mostrar outra parte também que meu pai plantou com meu esposo. Olha, gente. Esse pé aqui já está mostrando essa bonequinha de milho. Olha só. Olha aqui, ó. Tá vendo? Esses daqui. Deixa eu mostrar aqui também. Ó. Essa parte aqui, ó. E pra quem não sabe, gente, esse pé aqui é pé de fava. Ó. É pé de fava. Pé de fava. Deixa eu ver aqui se eu acho mais aqui pra mostrar a vocês. Aqui, ó. Esse daqui, ó. Pé de fava, ó. Tá vendo? Ó. E olha, gente. Desse lado de cá, ó. Ó. Deixa eu entrar aqui de novo pra mostrar a vocês. Ó. Ó. Esse lado aqui é a estrada, né? E aqui vem essa parte aqui. Olha, gente, como é que já está. Já tem feijão maduro aqui. Que meu pai já vai recolher, tá? É bênção, né, gente? Olha só. Que bênção de Deus. Ó. Olha, gente. Isso aqui, tudo aqui é feijão. Viu? Aquela parte ali é milho. Só que tá forte, viu? Olha os feijão aqui, gente. Ó. Meu pai já vai recolher, tá? Já vai tirar alguns do pé. Aliás, eu acho que vai tirar a maioria. Que já tá bom de tirar, entendeu? Ele vai tirar. E essa parte aqui é a parte dos milhos. Tá vendo? E brevemente, em nome de Jesus também, a gente vai recolher esses milhos. Primeiro a gente vai... A gente plantamos, né? Com a permissão do nosso Deus. E a gente vai recolher pra comer. Entendeu? Louvado seja Deus. Então é isso aí, gente. O vídeo de hoje é mostrando a vocês, né? Essas bênçãos aqui, ó. Que o Senhor nos concede. Que é feijão verde, ó. Chamado feijão verde. Muito gostoso, gente. Bem temperadinho. Né? Tem gente que gosta de comer ele com aquela farinhazinha, né? De roça mesmo, né, gente? Então, minha mãe gosta de comer assim. Ele cozido. E aí, bota no prato, joga a farinha com um pedacinho de carne ou com frango. O que tiver. Fica ótimo. E é isso aí. O vídeo de hoje é esse. Tá bom, gente? Olha. Os feijão, como é que tá? Uma bênção. Vou mostrar da outra parte também. Viu? Aqui está, gente. A parte daqui também já está com feijão. Olha. Ó. Aqui. Esse pé de goiaba. As goiabinhas saindo. Aqui, ó. O goiaba aqui, ó. Ó. E aqui, gente. Esse pé aqui é pé de erva doce. O chazinho dele é bom para quem tem gases presa. É ótimo o chazinho dele. E essa parte aqui também, gente, é feijão, tá? Eu não sei porque o celular não quer focar. Agora focou. Ó. Essa parte aqui também é feijão. Vou mostrar aqui a vocês, ó. Os milho também aqui. Já querendo sair. Ó. Aquele dali é o milho. Esse aqui, ó. Aqui também é. Tá vendo? Ó. Os milho já querendo sair aqui. Olha lá. Ó. Essa parte ali. E é isso aí, gente. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar, ó desce fogo santo, do céu ventuzelar. Gente, em tudo que fazemos, temos que consagrar o nosso Deus, apresentar a Ele. Tudo que você for fazer, uma plantação, você fazer um trabalho, você tiver, né, um projeto na sua mente, apresente a Deus. E Deus, assim, entra com a tua providência. Não faça só por fazer ou porque você quer. Mas, primeiramente, consulte a Deus. Deixa Deus agir, tá? Deixa Deus no controle. Aleluia. Glória a Deus. Olha, gente. Esse outro pé aí é pé de erva doce também, tá? Aquele também é outro pé de erva doce, é ótimo para as criancinhas, né, também, que às vezes fica com gases, né, e o chazinho dele é ótimo, tanto para nós, adultos, como para a criança também. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Obrigada, Senhor, por tudo. E aqui, gente, é o pé de mexerica. Aqui, conhecemos como tangerina, né, mas tem gente também que chama por mexerica. Tá começando a nascer novamente aqui. Tá vendo? Esse ano não deu muita cerola. Olha as mexericas saindo. Então, gente, tchau, tchau. Fique com Deus, desculpa aí, que eu sempre, sempre assim, né, a gente lembra de outras coisas. Então, Deus abençoe. Tchau.